Vejam essa maravilha de cenário Muitos de nós já cantaram o low essa música, mas vamos ouvi-la com um cantor de verdade. Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista num sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela Será até lá Essa música ficou muito famosa na voz de Martinho da Vila E muitos acham que ele é o autor Porém, o compositor é Silas de Oliveira De quem falaremos nesse Hoje na Luta Silas de Oliveira é considerado o maior compositor de sambas e enredos de todos os tempos Mais do que isso Seria um inventor desse tipo de samba Num país como o Brasil, que possui centenas de excelentes compositores Isso não é pouca coisa Mas sua família residia próximo ao Morro da Serrinha Local habitados majoritariamente por pretos Comunidade que tinha consciência da posição dos pretos na sociedade brasileira E com posicionamento político sob influência do Sindicato da Resistência Como era conhecida a Companhia dos Homens Pretos criado em 13 de setembro de 1903 E também tinha um caráter cultural Em decorrência disso, irá ajudar a fundar a escola de samba Império Serrano Além disso, o Morro da Serrinha era considerado o local mais macumbeiro do Rio de Janeiro Ou seja, Silas cresceu ouvindo sons proibidos do Morro Irá conhecer Mano Décio da Viola Que o levará para o mundo proibido do samba E de lá nunca mais retornará Essa decisão levará ao afastamento de sua família Principalmente de seu pai Participa da fundação do Império Serrano Que será a primeira escola de samba a citar um orixá explicitamente No samba enredo Glórias e Graças da Bahia De autoria de Silas de Oliveira Ele também foi parceiro de Dona Ivone Lara Já que ela também era da Comunidade da Serrinha E membro do Império Serrano Hoje na luta produziu um áudio sobre ela Ouçam, vale a pena Ele teve uma única companheira, Elani Que era pastora e além disso servente e residente de uma escola pública Onde ele acessava a biblioteca para estudar E pesquisar para compor os seus sambas O auge da carreira de Silas de Oliveira Será na década de 60 Produzindo sambas ontológicos como Aquarela Brasileira Cinco Bares da História do Rio Glórias e Graças da Bahia São Paulo Chapadão de Glórias Pernambuco Leão do Norte E Heróis da Liberdade Além dos sambas enredos Ele compôs várias músicas de grande sucesso Que fazem parte da nossa memória auditiva Mas que em geral não sabemos que foram criados por ele Como A Água do Rio Meu Drama Amor Aventureiro Apoteose do Samba Entre outros Mas infelizmente 20 de maio É a data de sua morte E apesar dele ser um excelente músico Não ganhou dinheiro compatível com o seu talento Por muitos anos Grandes músicos Principalmente os pretos Não conseguiam bons rendimentos E levavam uma vida de grandes dificuldades e frustrações Com Silas não foi diferente E sua morte ilustra bem a condição da maior parte da população do nosso país Que tem seu talento usurpado para o lucro de poucos Passava a noite e vinha dia O sangue do negro corria Dia a dia De lamento em lamento De agonia em agonia Ele pedia O fim da tirania Sua filha Pede o dinheiro para comprar material escolar E sem um tostão Ele foi pedindo um adiantamento Na editora que pagava pelas suas composições O que lhe foi negado Passou o dia todo procurando amigos Para conseguir o dinheiro Para a compra do material Mas foi em vão Assim A noite foi cantar no clube Botafogo Porém estava muito triste E decepcionado E durante a roda de samba Passa mal e morre No dia seguinte A editora que lhe negou o adiantamento Para a compra do material escolar para sua filha Gasta um dinheiro enviando uma coroa de flores caríssima em sua homenagem Falar de pessoas talentosas como Silas de Oliveira É importante para o reconhecimento de sua obra artística Mas também nos mostra que todos os trabalhadores devem lutar unidos Para conquistar as riquezas que produzimos MTST A luta é para valer Sinto Sinto A balada minha calma Embriagada minha alma Efeito da sua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste pedagal de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste pedagal de paixão Jamão Jamão